Na aula de número 14, a gente fez a rotina de cadastrar as informações aqui na nossa planilha. Por exemplo, eu preencho os valores aqui e ele faz o lançamento para mim dentro da planilha. E nós configuramos uma condição para que, caso exista alguma informação que ele não permita, ele feche o formulário. Então a gente vem aqui e limpa esses dados aqui e lança a informação. Vou selecionar a empresa, vou colocar aqui qualquer item aqui, colocar a quantidade e vou mandar salvar. Ele apresentou um erro novamente, está vendo? A gente vai fazer a tratativa desse erro colocando um código aqui chamado com erro resume next. Ou seja, se houver erro, ele passa para a próxima resume next. Isso aqui eu imagino que já vai resolver o nosso problema. Mesmo assim, ele cadastrou a informação, porém não é interessante para o usuário final que ele fique apresentando o erro. Então eu vou vir aqui novamente, selecionar uma empresa qualquer, colocar a quantidade novamente e vou mandar salvar. Pronto, agora sim. Ele já, teoricamente, já assumiu aquele erro que estava aparecendo. Agora, o que a gente vai fazer? A gente está tendo uma dificuldade que, por exemplo, deixa eu repetir o processo aqui novamente. Primeiro eu vou limpar aqui as informações. Vou limpar esses campos. Eu vou colocar qualquer coisa aqui, pelo menos umas duas. Vou colocar 10 e 10. Agora sim, na aula passada a gente estava tendo um problema que é o seguinte. Eu vou colocar 5% aqui, validar 10 dias e vou mandar salvar. Ele salvou a informação, porém, ele está trazendo para nós 500%. A gente vai resolver isso. Vem aqui na nossa guia desenvolvedor, nosso formulário. Vamos dar dois cliques aqui dentro do nosso controle. Vamos mudar o evento dele. Ele está no change, ou seja, quando eu digito algo lá, ele muda para a minha formatação. A gente vai fazer o seguinte. Eu vou colocar nesse evento só para que você veja como que acontece. txt desconto ponto textil é igual mi ponto txt desconto ponto value. Vou colocar aqui dividido para 100. e aí sim, dividido para 100, vírgula, entre parênteses, hashtag duas vezes, ponto zero zero percentual. Fechar aqui, fechar meu parênteses que eu acabei abrindo aqui. Inclusive, é aqui. Preciso colocar o vba.format. vba.format. Agora sim. Agora eu vou executar aqui para você ver melhor. E vou colocar qualquer coisa aqui. Ele apresentou erro. Ou seja, porque no evento change isso não pode ser feito. Eu tenho que fazer em outro evento. Qual é o evento que eu vou fazer isso? Eu vou fazer no after update. Ou seja, quando eu digitar algo lá dentro e eu sair, ele vai fazer uma atualização para mim. Então, vou ctrl x, ctrl v. Configurar aqui. Eletar esse acesso de código aqui. E vou comentar aqui. Formata. O desconto. Agora sim. Agora vamos executar o nosso formulário. E perceba que na hora que eu digitar 5 aqui, que eu pulava para o próximo controle, ele já preenche para nós a formatação em percentual. Então, agora eu não vou ter esse problema ao salvar essas informações aqui dentro. Perceba que está 500. Então, vamos deletar aqui, só para a gente fazer um teste. E vamos mudar a empresa. Vamos colocar aqui só um item, só para a gente ter efeito de cálculo mesmo. Vou dar um ok. Pronto. Ele já trouxe para nós aqui os 5%. E, obviamente, esse valor reflete aqui embaixo. Então, está resolvido. Aí o problema é da aula passada, que a gente cadastrou a informação. Então, eu apliquei uma formatação usando uma função formate do VBA. E passei para ele o valor. A caixa de texto vai receber um valor. E eu vou dividir esse valor dentro dela por 100. E vou formatar como percentual. Agora a gente vai fazer o seguinte. A gente já fez a parte de cadastro das informações, tudo certo. A gente vai criar uma rotina para limpar essa área aqui. Limpar esses campos aqui. Vai limpar da minha B15 até minha E24. Então, para isso, eu já inseri o módulo aqui. Então, o módulo principal. O módulo principal. Aqui eu vou comentar. Chama. Formulário. Perceba que todos os códigos que eu crio, eu comento eles. Para que fica fácil de um programador, possível, entender o que realmente aquela rotina executa. Então, se você desenvolve muito o código aí, você não comenta, não dá nenhum tipo de feedback. Para quem vai receber aquele projeto seu, ou teoricamente vai estudar ele, acaba ficando complicado para a pessoa. Ela vai demorar muito tempo para poder entender para que serve tal rotina. Essa aqui, por enquanto, ela é pequena, então é fácil de entender. Então, se você pegar uma rotina maior aí, vai ter uma dificuldade. Então, eu vou criar aqui uma rotina que vai limpar os dados da planilha. Limpar os dados da planilha lançamento. Public. PublicSub. Eu vou colocar um nome bem familiar, viu? Limpar dados. Eu vou precisar de uma variável aqui, que a gente vai utilizar ela como parâmetro. Variável resposta. Resposta. Asintech. Essa variável, ela vai receber, aqui ó, resposta. Ctrl barra de espaço, vai preencher para nós aqui. Ela vai receber um message box. Message box. Essa mensagem, eu vou fazer uma pergunta para o meu usuário. Vamos colocar aqui, deseja realmente... Deseja realmente limpar... Todos os dados. Atrelada a ela, a gente vai, na verdade, aqui é uma pergunta. Atrelada a ela, vamos colocar aqui, o VB. Yes, no. Ou seja, sim ou não. Yes, no. E vamos colocar um título aqui, é... Limpa... Limpar dados. Obviamente, eu preciso abrir um parênteses. Eu estou passando... As minhas expressões. As minhas expressões. Esqueci de colocar um... Agora sim. Após passar para essa variável, uma mensagem, eu vou criar uma condição com o nome da variável, ou seja, resposta. Eu vou dizer o seguinte, se ela for igual a sim, VB, yes. Yes, VB, yes. Ele vai fazer o seguinte. Ele vai limpar para mim os campos. Bem, então, ele vai limpar o campo, é... Deixa eu indentar melhor aqui, da range. Eu tinha falado da B15, né? B15, AB... 2. AE24. Então, nós vamos usar o método ClearContent, porque se eu usar o método Clear, ele vai limpar até a formatação da planilha. Eu quero que ele limpa apenas o texto que está na célula. Então, eu vou usar o método ClearContent, esse aqui, ó. ClearContent. Eu não quero que ele limpa tudo que está lá dentro. E após ele limpar, eu quero que ele salve a minha planilha. Então, eu vou usar aqui a propriedade Active. Workbook. No seu método Save, ou seja, ele vai salvar as informações. Vou encerrar meu EndIf. E, teoricamente, já é para ele... Vamos dar um espaço melhor aqui. Já é para ele executar para nós a opção de limpar. Eu vou duplicar esse botão aqui, ó. Vou dar um... Segurar o... Clicar nele, segurar o Ctrl. Aliás, vou segurar o Ctrl antes. Vou clicar no botão Arrastar. E vou mudar o texto aqui dentro. Vou colocar... Limpar... Dados. Vou vir aqui, atribuir a macro que a gente acabou de criar. Limpar dados. Dar um OK. E vou clicar nela. Ó, a mensagem apareceu. Desejo realmente limpar todos os dados? Se eu clicar em não, obviamente não acontece nada. Se eu clicar em sim, ele vai limpar os dados para mim. Lembrando que ele não está limpando aqui, ó. Você está limpando daqui. Somente essa área aqui, ó. Está vendo? OK? Pessoal, a gente vai ter que dar uma parada na aula. Porque o pessoal da igreja aqui do lado, eles vão gravar. Nesse momento, eu acho que é o horário de eles gravarem. Fazer ensaio, essas coisas assim. E pode atrapalhar bastante na nossa... Na nossa... Na nossa videoaula. Entendeu? Então, para que a gente não passe por isso. Eu vou ter que estar pausando a aula. Esperar aí eles terminarem. Eles vão terminar lá para... Agora são 18h40. Não tem lá para as 8h da noite. Então, não é muito recomendado a gente continuar. OK? Hoje a gente criou aqui a rotina de limpar. A gente fez a configuração do nosso controle que estava apresentando eu. Da nossa caixa de texto. Na próxima aula, a gente dá continuidade ao nosso projeto. Confesso a você que... Para mim, estou ficando fascinado. Um projeto muito bacana mesmo. Eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas aí... A desenvolver suas habilidades. A aprender mais a programar. OK? Quero fazer um pedido especial a vocês. Se não é inscrito no canal, se inscreva. Nos ajude a bater a meta de mil inscritos até dezembro. Essa é a nossa meta. Mil inscritos até dezembro. E eu tenho uma surpresa para vocês. Se a gente bater mil inscritos até dezembro. E eu tenho certeza absoluta que vocês vão gostar muito. OK? A gente fica por aqui. Forte abraço. Fique com Deus. E até a próxima aula. E até a próxima aula. Amém.